Acho que a gente já pode ir dando encaminhamento, até para a informação do professor Vellini e acredito que as pessoas que estejam presentes aqui, nenhuma novidade o processo, porque me parece que são pessoas que já participaram em outros momentos, mas falei rapidamente com o professor Vellini, que acompanhou o início desse processo, quando estávamos ainda elaborando o documento que tem pautado esses seminários, que tem pautado toda a construção da central de gerenciamento do serviço de extensão. Então, muito rapidamente, já tem desde o final de 2014, dezembro de 2014, que foi constituída uma comissão para tratar de sistematização, de registro dos serviços de extensão, como a gente tem já mais adiantado, já disponibilizado nos sistemas da Proecas, o sistema de gerenciamento dos projetos, dos eventos, dos cursos de extensão, assim também a intenção de se criar um sistema, uma central de gerenciamento dos serviços de extensão, e é para isso que essa comissão vem trabalhando. Depois que discutimos e levantamos todas as portarias, resoluções e como que isso está organizado na Unesp, foi constatado que nós tínhamos já um arcabouço de resoluções, portarias e tal, quer dizer, o marco legal para isso já existia, mas precisava-se consolidar num sistema, num processo, colocar isso, fazer com que essas resoluções, essas portarias conversassem. E foi então que se elaborou essas planilhas, vamos dizer assim, que subsidiaram o fluxograma, que subsidiaram a construção da central, e para que a comunidade acadêmica tanto participasse desse processo quanto se apropriasse dele, foram realizadas oficinas e seminários. Oficinas, nós chamamos de oficinas as discussões que aconteceram em função de identificar quais os serviços que a Unesp faz, quais se constituem como serviços de extensão, e geramos então um hall de atividades, um hall de serviços de extensão. Esse hall de serviços de extensão, ele é logicamente que é sempre um hall aberto, mas ele já se constitui em três grupos de serviços, que nós separamos por serviços que tem caráter não sempre, mas mais eventual, e caráter de que ele não demanda recursos, ele é um hall de serviços mais de serviços intelectuais, um grupo B, que é um serviço predominantemente intelectual, mas pode demandar recursos, pode demandar instalações da Unesp, e o grupo C, que necessariamente demanda instalação da Unesp, para facilitar os processos. Já tivemos então aprovação dessa central, inclusive desse sistema, de que a Proex faça esse gerenciamento do trabalho, em relação ao que diz a resolução 58-2000, na CSEU e no CEP, e nesse momento estamos com a portaria que efetivamente cria a central de serviços de extensão, e nessa discussão, como eu vinha dizendo, então, um grupo de discussão se pautou mais em questões operacionais, e o principal produto foi essa relação de serviços, e uma outra discussão que é mais epistemológica, que é mais conceitual, ela vem se dando em relação aos seminários. Teve um primeiro seminário, esse primeiro seminário tratou de discutir, a partir dos pressupostos, a partir dos princípios da extensão, da nossa política nacional de extensão e da própria Constituição brasileira, o que é a extensão e como os serviços de extensão se colocam nela, desse seminário o que ficou claro é que nós temos serviços de extensão como atividade da extensão, que acontecem por si só, e temos serviços de extensão que acontecem em decorrência de outras ações de extensão, por exemplo, de um programa, de um projeto, de uma ação mais complexa que dela decorre serviços, pode ser de extensão como pode ser de ensino como da pesquisa. Depois tivemos um outro seminário que discutiu os conceitos de tecnologia social e extensão tecnológica, até para definir e acabou gerando dois subprogramas de extensão da Unesp, um que fala da extensão tecnológica e que ele se remete mais às ações da Unesp nos parques tecnológicos, nas incubadoras tecnológicas, essa relação da Unesp com a sociedade, mas com uma sociedade mais institucionalizada. E um subprograma de tecnologia social que fala mais de uma relação da Unesp com o terceiro setor, com as comunidades, uma relação menos institucionalizada e muito mais com a cara da extensão, porque tem como pressuposto fazer junto, mas ambos os serviços nós estamos falando de extensão. Depois nós fizemos um outro seminário que tratou da relação público-privada, então como que a Unesp, uma instituição pública que defende direito público difuso, se relaciona com a iniciativa privada, se relaciona com o poder público e o que fica desse seminário, é que essa ação é possível, mas a gente sempre estará em função de um direito difuso, de defesa dos direitos sociais. Então, é possível sim, e a gente tem essa participação da iniciativa privada, e a iniciativa privada quando ela aparece para financiar um direito público. Depois foi colocado um seminário para discutir o papel, para discutir, que é esse que foi solicitado e que ainda não está no site da Proex, para discutir a questão de a carreira docente, o papel do docente, como se relaciona o docente, a prestação de serviço, principalmente a atividade como comitante remunerada na Unesp. E tem legislações próprias, mas o professor Grandini, no último seminário, fez vários esclarecimentos. E agora nós solicitamos, então, a presença, convidamos a Fundo Unesp para que venha falar dessa relação da Unesp, instituição pública, com fundação. Em que momento que a fundação, qual é o papel da fundação na prestação de serviço, como isso deve se dar e esclarecer dúvidas do grupo que está aqui posto. Aí eu peço, então, para o professor Eveline fazer a sua apresentação e depois os presentes, se tiverem alguma questão, a gente vai poder conversar um pouco mais. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade dada pela Proex, para a Fundoresp, fazer essa exposição para a comunidade toda. Eu tenho aqui o professor Klepper, que é diretor da fundação, e a Maria Paula, que é a assessora jurídica da fundação. Então, elas vão acompanhar toda a discussão nossa. Se eventualmente tiver alguma dúvida, algum questionamento, posso, pode repassar a eles também. Bom, primeiro, assim, não é simples o relacionamento às fundações. Então, como a Fundo Unesp e várias outras fundações que nós temos hoje, privadas, convenhadas à Unesp, elas fazem parte do terceiro setor. Então, o terceiro setor não é público nem privado. Em algumas circunstâncias, ele consegue se beneficiar das prerrogativas aí do público e do privado, mas em algumas situações se aplicam a ele as restrições do público e as restrições do privado. Então, é bastante difícil, em geral, as instituições do terceiro setor, elas se comportam como o primeiro setor, quando fazem gestão de recurso público e como o setor privado, quando fazem gestão de recurso privado. Desculpa, está um pouco baixo. Daria para você falar um pouco mais alto, por favor? Obrigada. Vamos ver se eu consigo ouvir o início. Melhorou? Agora está melhor. Muito obrigada. Tá. Seguiram ouvir o início? Estava um pouco difícil. Então, tá. Não, só dizendo o seguinte, que as fundações, elas fazem parte do terceiro setor. Então, o terceiro setor não é público nem privado. Em algumas circunstâncias, em geral, né, quando o terceiro setor faz a gestão de recursos públicos, ele se comporta segundo a norma pública. E quando ele faz a gestão de recursos privados, ele se comporta como o setor privado. A grande diferença é ter público e privado. Ao privado é facultado fazer tudo que não é proibido e por lei. Ao público, o público só pode fazer o que é previsto em lei. Então, são setores completamente distintos. E quem trabalha com gestão do terceiro setor precisa conhecer o mínimo de gestão privada e o mínimo de gestão pública. Agora, o arcabouço legal, né, que estrutura a relação do público e o privado, a gente vai fazer uma apresentação na sequência sobre isso, ele está passando por uma modificação tremenda. Então, praticamente, tudo que nós tínhamos de estrutura legal em 2015 não existe mais. Então, nós tivemos uma mudança drástica em fevereiro de 2016 e praticamente todas as mudanças menores estão sendo alteradas ou se adequando a uma legislação maior. Então, a gente vai fazer um resumo disso. A Fundo Nesca, ela está se ajustando a isso também em algumas oportunidades que nós estamos participando da construção do novo sistema legal. Então, isso tem dado a nós uma prerrogativa diferenciada para entender a legislação, inclusive para fazer algumas modificações que tornem o cenário jurídico um pouco mais claro. Mas eu vou tentar fazer um resumo disso, depois a apresentação não pode ser compartilhada com todos. Então, se alguém tiver interesse, alguns slides eu vou passar rápido, né, tem muita informação, eu vou passar rápido, depois vocês podem ler com calma em outra oportunidade. O professor Kleber quer fazer algum comentário? Maria Paula? Tudo bem? Então, eu vou passar... Relacionamento entre universidades e fundações, né, então esse é o primeiro slide. Esse slide nós temos colocado em todas as apresentações, então quando nós tratamos de gestão, independente de ser pública ou privada, tem três conceitos que são fundamentais. Eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência é a boa gestão dos recursos. Se eu faço uma boa gestão e alcanço os meus objetivos, eu sou eficaz. Se os meus objetivos são legítimos e foram estabelecidos com transparência, com justiça, eu sou efetivo. Então, é uma grande dificuldade alcançar eficiência, é mais difícil ainda ser eficaz e mais difícil ainda ser efetivo. Eu tenho sempre ressaltado que a legitimidade dos objetivos, as atividades de extensão são fundamentais para que a gente tenha legitimidade nos objetivos. Na medida em que nós interagimos com a sociedade, conhecemos a sociedade, os nossos objetivos passam a ser muito mais legítimos. Contudo, né, os três níveis, eles são fundamentais. Então, por exemplo, né, no Brasil a gestão de recursos públicos, ela é muito difícil e muito complexa. Então, algumas vezes a universidade, ela tem objetivos legítimos, então ela é efetiva, ela é eficaz, mas é difícil ser eficiente porque a gestão de recursos públicos é bastante ongelosa. Então, algumas vezes, para alcançar o mesmo resultado, nós gastamos duas, três vezes mais recursos. Então, vou citar um exemplo, né, antes disso, né, esse slide sobre qual o papel da universidade pública, esse é um entendimento do meu e do professor Kleber, né, então é uma, cabe a universidade contribuir na solução de problemas para o desenvolvimento econômico e social, tendo como principal instrumento, não único, mas principal instrumento a formação de recursos humanos. Seguramente, as universidades públicas, elas vão passar por uma demanda muito grande nos próximos anos por educação continuada. Então, aí vem a primeira lei, né, quando a gente fala de arcabouço legal, vem a primeira alteração recente. Então, essa PEC 395 de 2014, ela foi votada na Câmara em 2016, mas ela permite, por exemplo, que as universidades públicas possam cobrar por atividades de pós-graduação profissionalizantes. Não as regulares, mas aquelas que são ofertadas em caráter excepcional para atender interesse de empresas e ao setor produtivo. Bom, é fundamental produzir e transferir conhecimentos legítimos e originais aos estudantes. Isso, quem trabalha com formação de recursos humanos sabe que os nossos alunos, quando eles têm conhecimentos originais, fundamentados e objetivos legítimos, eles têm uma vantagem enorme no mercado de trabalho. Então, em geral, um profissional que tem uma formação diferenciada, uma formação original, ele tem um início de carreira de 4, 5, 6 anos, é muito mais tranquilo do que aquele que não tem conhecimento original. Então, a produção de conhecimento original, ela depende da extensão, depende da inovação, depende da pesquisa, mas ela é fundamental para a formação de recursos humanos. Bom, hoje, nós colocamos a missão da Fundo Nesp, imagino que a missão de todas as fundações deve ser bem parecida com essa, mas o principal item da nossa missão é atuar como parceira no desenvolvimento institucional da Nesp e cooperar em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Cooperar é bastante significativo, é bastante importante, quer dizer, cooperar significa cooperar conjuntamente. Lembra que eu disse lá atrás que a gestão de recursos públicos é muito difícil, né? Nós tomamos uma decisão na Fundo Nesp, no início da nossa gestão, a Fundo Nesp, ela não pretende fazer política acadêmica, a política acadêmica quem faz são as prorretorias, a reitoria, as unidades. A Fundo Nesp, ela pretende ser apenas um parceiro eficiente na gestão de recursos. O quanto isso é relevante são os próximos slides que eu vou mostrar para vocês. Mas, olha, tem outros itens importantes. Então, colaborar e cooperar para que as competências da universidade sejam empregadas em benefício da sociedade, gerir e articular o emprego de competência dos recursos dos setores público e privado. Ela tem que interagir com os dois setores para que a gente, de fato, alcance aí os objetivos. Bom, o papel da universidade pública, então, esse é o... Mais exemplos, né, de gestão. Então, ao longo de 2013 e 2014, a Fundo Nesp, ela foi gestora de praticamente 2 mil projetos, né? Com as, principalmente com as prorretorias de pesquisa e prorretoria de pós-graduação. Acompanhando a gestão desses 2 mil projetos, né? Nós pudemos avaliar o seguinte, detectar o seguinte, o real público, ele vale de 40 a 60 centavos do real privado. Então, quando nós conseguimos empregar um recurso público, a norma privada, em muitas situações, nós dobramos a capacidade de ter efeitos que esse recurso tem. Então, por isso que nós dissemos lá que o principal papel que a Fundo Nesp se reserva é fazer a gestão eficiente de recursos. Então, esses 2 mil processos, né, que nós fizemos a gestão, de modo muito parecido com o que o CNPQ e a FAPESP fazem, que são termos de outorga, transferindo ao coordenador do projeto, a compra, o processo de compra, as prestações de contas, ele foi aprovado por mais de 90% da comunidade. Então, significa que nós colocamos, aumentamos a eficiência da gestão de recursos na ordem de 9 milhões de reais, quase 10 milhões de reais. Bom, isso. Então, exemplos, passagens aéreas que as pessoas conseguiram comprar por 30%, 40% do preço, pequenos equipamentos, né, então, tem o caso de um equipamento em que o professor tinha recebido 8 mil reais de dotação e ele conseguiu cotar pela universidade por 4.500, o equipamento que ele precisava, dava para comprar um. Quando ele tomou a iniciativa de fazer a compra, ele conseguiu, com o mesmo recurso, comprar três. Então, são exemplos, assim, bem sucedidos, né, de que a norma pública, de fato, ela reduz a capacidade de compra e o poder do dinheiro, né. Existe um benefício muito grande quando nós tratamos com a iniciativa privada, existe um outro benefício muito grande, que é ter o fornecimento de bolsas. Hoje nós temos praticamente um pouco mais de 80 bolsas voltadas a pesquisadores e alunos de graduação, pós-graduação, financiados com projetos de pesquisa da iniciativa privada. E esse outro exemplo é um exemplo da Fundo Unesp, imagino que outras fundações tenham números similares também, mas entre 2011 e 2015 a Fundo Unesp doou à Unesp 29 bilhões de reais em equipamentos. Isso significa que de todo o recurso que entrou no Fundo Unesp, 15% foi devolvido para a Unesp na forma de doações. Então, essa, acho que é bastante importante para a gente deixar claro... Pediu para o senhor falar mais perto do microfone. Então, só para deixar claro que o relacionamento entre o público e o privado pode ser extremamente vantajoso para o público, né. Então, 29 bilhões ou 15% de doações é um valor bastante significativo. Bom, aqui um outro exemplo, né, de educação à distância, junto com a CAPES. Então, a Fundo Unesp, ela é responsável hoje pela contratação de 58 profissionais que fazem essas atividades. Basicamente, nós tivemos um trabalho muito grande de formação de professores, mas eu não consigo, vocês imaginem se a universidade tivesse que contratar 58 profissionais para trabalhar por dois anos e demitir depois de dois anos. Isso é impossível dentro do regime público, nós não conseguimos fazer. Então, obrigatoriamente, né, a interação com as fundações, ela é indispensável. Agora, em termos de panorama geral, eu gostaria de chamar a atenção para dois, três próximos slides. A fonte é sempre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje, Tecnologia e Inovação em Comunicações, mas quando eu consultei ainda era só inovação. Mas o Brasil, ele tem um investimento em pesquisa, em termos de porcentagem do PIB, compatível com os países na nossa condição de desenvolvimento. Quando nós comparamos em bilhões investidos em pesquisa, é claro que a gente tem essa linha aqui, a China. Estados Unidos está aqui no nível máximo já há muitos anos, a Alemanha também. Mas, em contraste com o nosso investimento, a gente tem esse cenário. O Brasil, ele tem uma capacidade de produzir tecnologias, de produzir patentes muito baixa. Então, a principal explicação para isso, é esse slide, isso também está no site do Ministério de Ciência e Tecnologia. Se vocês olharem, olha, a linha azul é o investimento em pesquisa público, o vermelho é o investimento em pesquisa do privado. Olha, o Brasil está praticamente equilibrado com o predomínio do público. A hora que nós trabalhamos com países que estão em franco desenvolvimento hoje, como a Coreia. O vermelho, que é o privado, muito mais desenvolvido, crescendo muito mais rápido. A China também, né? Então, a capacidade de gerar crescimento e desenvolvimento, ela aparentemente está atrelada ao desenvolvimento que é feito pela iniciativa privada. Essa outra tabela também é bastante interessante, olha, quando a gente fala de número de pesquisadores, né? Você pega nos Estados Unidos, 9,5 pesquisadores por mil habitantes, Brasil, 1,4. Mas o mais interessante é isso aqui, olha. Nos Estados Unidos, eu tenho 80% dos pesquisadores em empresas, 7% no governo, 13% em ensino superior. No Brasil, eu tenho 1,4, né? E desse 1,4, 68% no ensino superior. Então, a quantidade de pesquisadores que eu tenho em empresas, ela é drasticamente, dramaticamente menor no Brasil do que em vários outros países. E isso acaba tendo um reflexo muito grande na capacidade de gerar crescimento, de gerar desenvolvimento. Bom, isso é um resumo, então eu estou falando isso, daqui a pouco nós vamos entrar em fundações, né? Mas o Estado brasileiro, esse número eu não sabia, eu assustei o dia que eu vi também, ele é responsável por 61% do PIB, sendo que 38% ingressam no Estado só como tributos, né? Então, obrigatoriamente, as inovações no Brasil se apoiam em políticas públicas, porque são políticas que se referem a esses 61%. Exemplos de políticas públicas abrangentes, né? Leis e instituições, instituições como o CABE, CNPq, Unesp, USP e assim por diante, né? E leis, tem várias leis, eu gostaria de destacar essa 29, 5, 9 e 8, alguém conhece essa lei? Ninguém conhece? Normalmente ninguém conhece mesmo. Essa é a lei que nos concedeu autonomia. É a autonomia universitária das três universidades públicas de São Paulo. O maior benefício dessa lei, em geral, não é lembrado. A lei estabeleceu as três universidades públicas de São Paulo como sócias de São Paulo. Então, hoje, se São Paulo cresce, o nosso orçamento cresce. Se o Estado não cresce, o nosso orçamento diminui. Então, em geral, quando a gente fala de recursos, todo mundo imagina que a única forma de ter crescimento do orçamento, crescimento da universidade, seja aumentar a fatia do ICMS. Na verdade, isso não é verdade. A forma mais simples de aumentar o nosso orçamento é aumentar o bolo. Então, aumentar o quanto é produzido de riquezas ou quanto é gerado de impostos. Eu vou citar um exemplo. O professor Caio Carbonari, ele está assistindo a apresentação da FCA. Eu e o professor Caio, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a introdução de duas tecnologias no Brasil. 80% dessas tecnologias são usadas em São Paulo. E ela já tem um histórico de uso ou de comercialização em São Paulo de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Então, fiz as contas hoje de manhã, só o ICMS arrecadado e colocado nas três universidades públicas de São Paulo, em decorrência desse trabalho que nós fizemos, é de 100 milhões de reais, sendo 20 milhões na UNESP. Então, são exemplos, né? Esse, para mim, é o aspecto mais importante, o mais inteligente da lei. Quer dizer, se nós queremos, de algum modo, que as nossas condições de trabalho melhorem, nós precisamos melhorar o Estado, precisamos melhorar a arrecadação de impostos, e isso só se faz com gerando um desenvolvimento econômico e social. E é de extrema inteligência essa lei, a gente precisa ressaltar isso, eu gastei dois ou três minutos da apresentação discutindo isso, mas isso é extremamente relevante. No caso meu e do professor Caio, nós seguramente não ganharemos na nossa vida toda de salário, porque a gente já conseguiu colocar na UNESP, em termos de ICMS, com base apenas em duas tecnologias aí, aprimoradas junto com a iniciativa privada. Bom, nós temos vários modelos de inovação interessante, em BRAPI, PIP, FAPESP, P&D ANEL, então, por exemplo, a Fundo UNESP é gestora de vários projetos P&D ANEL, eu não vou discutir isso, entrar em detalhes, mas se alguém tiver curiosidade, eu considero os projetos P&D ANEL o modelo mais interessante de inovação que nós temos no Brasil, de integração público e privado. Bom, nós não vamos construir no Brasil, nós não vamos sair de uma situação em que os pesquisadores estão, todos eles, ou quase a totalidade, ou a maior parte deles, no público, nós não vamos conseguir construir em poucos anos uma situação em que a gente leve esses pesquisadores para a iniciativa privada. Então, a inovação no Brasil, ela precisa obrigatoriamente passar, no curto prazo, ela precisa obrigatoriamente passar pela interface público-privada. E aí eu coloco, né, que a universidade, quando ela se relaciona com a iniciativa privada e a iniciativa privada se relaciona com a universidade, a gente trabalha todos os dias, nós conversamos com parceiros, possíveis parceiros em ações futuras, né, e isso é uma constatação bastante importante. Não é fácil fazer um plano de negócios lucrativo, mas é ainda mais difícil construir um plano de negócios justo. Então, esse é o grande desafio de quem está no terceiro setor e atua com o público e o privado. Como que nós construímos um plano de negócio que seja justo para os dois parceiros e justo para a sociedade, né? E a última linha que eu destaquei aqui também, olha, o setor público não pode ser visto como um fim, mas como um meio de promoção do desenvolvimento econômico e social. Infelizmente, o lastimo dizer isso, mas toda vez que nós trazemos dinheiro do privado para o público no Brasil, nós reduzimos a eficiência desse recurso. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer, né, de fato, né, se nós conseguíssemos, de algum modo, colocar os recursos públicos a, de algum modo, utilizar em benefício da iniciativa privada, eu não tenho dúvida que a sociedade ganharia muito com isso. Bom, mas esses são os dois principais pontos que eu gostaria de destacar. É claro que isso não é uma percepção nossa, é uma percepção de Brasil, então, eu trabalho bastante próximo ao Ministério de Ciência e Tecnologia, então, essa discussão é uma discussão cotidiana no Ministério, né? E, em função dessa discussão, desse amadurecimento desses pontos de vista, aí começamos a ter as mudanças no arcabouço legal que eu falei para vocês lá atrás. Então, a primeira mudança relevante, eu estou tentando falar mais alto, está todo mundo ouvindo bem agora? Eu estou. Então, a primeira grande mudança no arcabouço legal que nós tivemos foi a Emenda Constitucional nº 85, aquela de fevereiro de 2015, e olha que coisa interessante, parágrafo 6º, o Estado, na execução das atividades previstas no CAP, estimulará a articulação, entre entes, tanto público quanto privado, nas diversas esferas do governo. Então, veja, isso não está em nenhuma lei, isso está na Constituição, cabe ao Estado articular os entes públicos e privados, está certo? Na execução das atividades, basicamente as atividades de inovação de ciência e tecnologia. A outra modificação bastante interessante, é até difícil imaginar que isso ainda não estivesse previsto, né? Mas passou a estar previsto a partir de fevereiro de 2015, então, essa emenda também cria o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CN e CTI, que será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto público quanto privado. Então, novamente, a interface público-privada. Lembra? No mundo todo, a inovação que gera crescimento é feita pelo privado. No Brasil, nós temos praticamente todos os recursos no público. Então, administrar a interface público-privada é a única saída em curto prazo para que o Brasil consiga ter uma eficiência na produção de tecnologias de conhecimento compatíveis com os países que estão crescendo rapidamente no mundo. Então, aqui, novamente, tanto público quanto privado, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação. Parágrafo primeiro. A lei federal discorou sobre as normas gerais do CN, SN e CTI. Os estados, o Distrito Federal e os municípios legitarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. Então, isso não estava previsto em lei. Então, na verdade, tudo que se refere às instituições federais e normas gerais, iniciativa privada, é a União que faz. Mas, os estados e os municípios têm que evitar as normas complementares nas suas esferas de poder. Bom, na sequência, então, seguindo a essa emenda constitucional, nós tivemos a Lei 13.243 de 2016. Acho que a maioria conhece. Esse é o marco legal de ciência, tecnologia e inovação. É uma lei muito complexa. Ela mexeu com outra... Ela modificou nove outras leis vigentes no Brasil. Só que no próximo slide está mais claro quem são essas leis. Então, por exemplo, a Lei 10.973, a Lei de Inovação Federal, ela foi drasticamente modificada. A Lei de 6.815 é sobre a permanência de estrangeiros no Brasil. A Lei 8666, a Lei de Listações. A 12.462 é o RDC, regime diferencial de contratações. A 8.745, contratação por tempo determinado. 8.958, que é a Lei de Relacionamento das Instituições Federais com as Fundações de Apoio. 8.010, importações. 8.032, sobre redução de imposto de importação. E, por último, a 12.772, sobre o regime de trabalho de carreiras e cargas do Magistério Federal. É uma lei bastante complexa. Nós temos estudado essa lei e seus reflexos desde que ela foi editada. Ainda não temos uma compreensão clara de todas as consequências das mudanças. Mas a avaliação que nós fazemos é que é uma lei que ela tende a criar um cenário mais favorável à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Ela tem correções, por exemplo, a Lei 8.010, que era a lei que tratava de importações, excluiu as fundações de apoio das importações com isenção fiscal. Só descobriram, depois de editar a lei, que mais de 50% das importações das instituições públicas e pesquisas eram feitas por fundações de apoio. Então, tiveram que voltar atrás, com 15 dias, né? Foi editada uma medida provisória, depois ela foi, já foi medida provisória, já foi aprovada, né? Já se tornou efetiva. Então, voltando ao cenário anterior em que a importação poderia ser feita pelas fundações de apoio. Eu sempre colocava nas apresentações esse smart, que a inovação, aqui não tem, aqui é repetitivo, mas que um dos maiores desafios para o mundo e principalmente para o Brasil é a produção de inovações sociais, né? Então, formação de pessoas, formação de professores, recuperação de pessoas, são todas elas inovações sociais absolutamente necessárias. Mas a lei, ela corrigiu isso e ela torna bastante preciso o conceito, né? Então, inovação é introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social. Então, esse conceito da inovação social já foi plenamente incorporado à lei, que resulta em novos produtos, serviços, processos e assim por diante. A outra grande inovação que nós tivemos na lei foi a criação do conceito de extensão tecnológica. Então, vejam, extensão tecnológica, atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento, na difusão de soluções tecnológicas e na disponibilização à sociedade ao mercado, incluído pela lei. Olha, a extensão tecnológica, ela é considerada como um dos componentes da atividade de desenvolvimento. Isso é bastante importante. Daqui a três ou quatro slides vocês vão entender o porquê isso é bastante importante. Uma diferenciação do que é inovação e do que é extensão. Qual é mais importante? As duas são importantes. Eu trabalho, eu tenho contato com grandes empresas, com empresas menores, né? Então, propriedade intelectual, uma grande empresa, a propriedade intelectual é vista como sendo um conhecimento que a empresa consegue fazer patente, proteger e ter ganhos financeiros com isso. Uma pequena empresa, e isso seria muito mais próximo da extensão tecnológica, é qual é a informação avaliada, sedimentada, consolidada, que eu posso copiar sem ser processado. Então, são visões completamente diferentes, mas complementares. Então, hoje nós temos na área, você dá um exemplo, na área agropecuária, uma empresa que chama Ouro Fino, todo mundo deve ter ouvido falar. Essa empresa, ela fundamenta o seu trabalho basicamente em propriedades, é uma empresa de commodities, então são todas elas tecnologias que já perderam. Então, é uma empresa que está muito bem se desenvolvendo, gerando centenas de empregos, centenas de milhões de reais por ano em impostos, ICBMs e assim por diante. sem fazer inovação clássica, fazendo basicamente a apropriação de conhecimentos que já são de domínio público no Brasil e no mundo. Então, é bastante interessante a criação do conceito, não é a criação do conceito, mas a inclusão do conceito de extensão tecnológica na lei. E considerando a extensão tecnológica como também uma atividade de desenvolvimento. Em termos de inovação, hoje nós temos tecnologias convergentes e problemas convergentes. As tecnologias convergentes são as ciências cognitivas, biotecnologia, tecnologia da informação e nanotecnologia. E os problemas convergentes, eu sugiro para quem consultar os oito desafios do milênio, estabelecidos pela ONU em 2000, vale a pena dar uma estudada nesses objetivos. Basicamente, nós temos uma confluência, dar soluções em direção a problemas que são considerados cruciais. Então, um deles, né, por exemplo, combate a AIDS, malária e outras doenças, basta ver a situação que nós estamos vivendo com dengue, zika, chikungunya e assim por diante, né. Então, a gente precisa, de algum modo, colocar as tecnologias a serviço desse tipo de solução, desse tipo de problema, desculpem, tá. Mas sugiro que vocês façam a visita à página da ONU, tem toda uma discussão sobre cada um dos objetivos, realmente é bastante interessante. e a água colocada como um deles, né, um dos mais relevantes também, tá. Mas chegando à parte de leis, né, a principal mudança, no meu entendimento, a principal mudança prevista pela lei 13.243, ela se refere à lei 8.666. Então, a lei 8.666 é a lei de licitações. Então, essa mudança, ela introduz, no artigo 6º, parágrafo 20, o conceito de produtos para pesquisa e desenvolvimento. Lembram que extensão tecnológica também é desenvolvimento, então ela também usa produtos para pesquisa e desenvolvimento. Seriam bens, insumos, serviços e obras necessárias para atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento e assim por diante, tá. Bom, que relevância tem isso? O artigo 24.21, que antigamente tinha essa redação, olha, para aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica, com recursos concedidos pela CAP, FINEP e CLPQ. Então, só esses três poderiam conceder. Agora, a redação ficou assim, olha, para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços, a 20% do valor que trata a linha B. Então, veja, qualquer recurso para pesquisa e desenvolvimento, ele pode ser passível de dispensa de licitação. Então, por exemplo, né, eu não sei se a universidade vai fazer isso, mas a universidade poderia contratar as fundações de apoio para desenvolver projetos ou estruturar atividades de pesquisa e desenvolvimento dispensando licitação. Não dá para entender a prangência, o significado que isso tem em termos de modificação dos processos de pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Como nós falamos em desenvolvimento, isso contempla também a atividade de extensão tecnológica. Esse limite de 20% é só para obras de engenharia, não é, eu posso contratar qualquer valor, mas no caso de obras, fica limitado a 20% da linha B. Esse 20%, ele corresponde a 300 mil reais hoje. Eu acabei tirando um slide que tinha detalhamento desse valor. Mas só para obras e engenharia, para outras atividades não há esse limite. A lei de inovações também permite, eu vou destacar dois ou três pontos. A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira, compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações com ICT ou empresas em ações voltadas à inovação tecnológica para a concepção de atividades de incubação sem prejuízo de sua atividade finalística. Olha, permitir a utilização de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações. O mais importante, permitir o uso do seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, é se atuar num projeto de pesquisa com o respaldo legal da universidade e da fundação é uma atividade concomitante e remunerável. Na verdade, não. Se o projeto está alinhado aos objetivos da universidade, ele é uma atividade da universidade. Esse é o entendimento, não só nosso, mas é o entendimento geral que você tem no Brasil, não só em São Paulo, no Brasil. Quando você tem, se eventualmente você tiver uma atividade que é completamente divorciada das atividades da universidade, aí sim você passa a ter uma atividade concomitante. Ainda, os instrumentos de estímulo à inovação que nós temos. Olha, tem uma infinidade de instrumentos, incluindo encomenda tecnológica, que, por exemplo, não só o Estado, mas a própria universidade, ela poderia encomendar o desenvolvimento de uma tecnologia, participação societária. Então, fora do Brasil, é muito comum a universidade ser acionista de empresas constituídas por professores e pesquisadores. Então, tem alguns países que trabalham bastante com esse conceito. Então, ao invés de cobrar dedicação exclusiva, eles permitem que os pesquisadores e professores constituem empresa e a universidade para se esforça dessa iniciativa. Então, tudo isso não foi feito no Brasil, mas já tem respaldo legal para que seja feito no futuro, em curto ou médio prazo. Outro detalhe interessante sobre concessão de bolsas, e aí eu gostaria de destacar o seguinte, olha, que é a primeira vez que eu vou citar aqui fundações de apoio, mas a Lei 10.973, com a modificação da 3.243, ela reserva um espaço de grande destaque para essa figura aqui, olha, fundações de apoio, tá? A gente vai caracterizar o que é uma fundação de apoio. Então, ela pode atuar no pagamento de bolsas, vamos lá, fazer a gestão de recursos da FINEP e outros recursos públicos, como FNDCT, CNBQ, ela pode, olha, pagar bolsas, né, para curso técnico, o aluno de graduação, de pós-graduação, ela pode também fazer o pagamento de bolsas. Vamos lá. Esse talvez seja o aspecto mais inovador, né, o mais controverso também, né, mas as fundações de apoio poderiam atuar na captação, gestão e aplicação de receitas próprias. Então, isso também, como isso vai ser feito, ainda não foi exercitado no Brasil, mas existe previsão legal para isso também, tá? Desde que previste encontrado o convênio. Então, teria que ter um instrumento que recule isso, mas é possível. Mas isso também é reservado à fundação de apoio, tá? Mais um exemplo, né, novamente bolsas, né, aqui são bolsas nas empresas, as fundações de apoio poderiam participar, tá? E, assim, e finalmente, né, a última lei sobre fundações de apoio, a lei 8.958, eu vou ler aqui, olha, dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio. Então, novamente, existe uma lei específica que disciplina o relacionamento das instituições federais e suas fundações de apoio. Tem várias prerrogativas, eu destaquei a primeira delas. A primeira delas, olha, as instituições federais de ensino e as demais instituições científicas e tecnológicas, de que trata a lei 10.973, poderão celebrar convênios e contratos nos termos do inciso 13 do artigo 24 da lei 8.666. Tá certo? Mas, para isso, tem que ser fundação de apoio, porque essa previsão está na lei que disciplina o relacionamento de instituição federal e fundação de apoio. Bom, tudo isso é bastante interessante, aqui é o artigo 24, inciso 13, né? Então, olha, na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, nós até temos sido contratados com base nesse dispositivo da lei 8.666, mas é muito mais seguro para as instituições federais fazerem essa contratação quando elas contratam a sua fundação de apoio. Bom, estava tudo, assim, bastante tranquilo, né? O único problema é que a lei 10.973, modificada pela lei 3.243, isso eu vou ler com bastante calma, olha, ela caracteriza o que é uma fundação de apoio e a fundação de apoio é uma fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos da lei 8.958 e das demais legislações pertinentes na esfera estadual, distrital e municipal. Então, vejam, o cenário legal, ele é bastante interessante, dá bastante utilidade e bastante versatilidade nas fundações de apoio, mas a lei nacional de inovação, ela só prevê como vai ser o credenciamento de fundação de apoio para as fundações de apoio de instituições federais e não para as estaduais e municipais. E, infelizmente, para nós, a lei 1049, que é a lei de inovação do Estado de São Paulo, não prevê e não regulamenta o credenciamento, dificultando a atuação de fundações de apoio às ICTs paulistas. Esse é o cenário que nós temos hoje, né? Aqui em azul são os estados que já regulamentaram o credenciamento de fundações de apoio, nós estamos na parte branca aqui, então São Paulo, Minas, Goiás, ainda não. Então, nós conseguimos fazer um trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento, ou o secretário de desenvolvimento é o vice-governador, nós conseguimos esse ano a criação de um grupo de trabalho com a alteração da lei paulista de inovação, nós conseguimos, a Fundo Unesco, ela tem participado ativamente, eu sou representante oficial, mas o João Batista Tavares, que é o assessor, ele tem participado bastante mesmo das discussões, elaboração de propostas, então, esse grupo, ele está propondo a alteração do decreto que regulamenta a lei paulista de inovação, para que nós tenhamos mecanismos para credenciamento de fundações de apoio. Bom, por que que eu estou destacando, né? Tudo isso? Lembra que eu falei para vocês que quando nós trabalhamos no público ou na interface público-privada, nós precisamos ter amparo legal para as nossas ações. Então, o outro cenário legal que nós temos é o criado pela Lei 13.019, que é o marco regulatório do terceiro setor. Então, segundo esse marco regulatório, nós estaríamos junto com as ONGs, OS e assim por diante, mas com uma série de instituições que não têm nenhuma proximidade com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, esse marco regulatório, por exemplo, ele estabelece os termos de colaboração, termos de fomento, se aplicaria a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e assim por diante, né? Mas ele cria uma figura complicadíssima, que é o chamamento público. Então, o chamamento público é praticamente um processo de licitação que a instituição pública faria para determinar quais são as OS e poderiam, de algum modo, celebrar convênios. Então, imaginem se a cada... A Unesco, ela deve ter no total um pouco mais de 20 fundações conveniadas, se ela tivesse que fazer um chamamento público para conveniar, se conveniar cada uma das fundações que atendem as unidades hoje na Universidade. é um processo bastante complexo e, olha, as únicas situações em que o chamamento seria dispensável em caso de urgência, quando você paralisa um serviço público essencial, em caso de guerra, calamidade, proteção de pessoas ameaçadas ou quando você já tiver um pré-credenciamento prévio das instituições. Então, é um cenário bastante complexo, além dele criar dificuldades enormes para o trabalho em conjunto entre o público e o privado. Então, a nossa insistência de trabalhar ou de buscar o credenciamento da Fundo Unesp, acho que vai ser um caminho para todas as demais fundações conveniadas à Unesp, como fundações de apoio, é um caminho alternativo a esse marco regulatório do terceiro setor, que praticamente inviabiliza o trabalho das fundações de apoio. Então, existe uma outra lei fundamental para quem trabalha com fundações, que é a lei de acesso à informação. Recomendo, a gente não vai tratar disso, mas recomendo que todos deem com detalhes a lei. O decreto 7.724, de maio de 2012, que regulamenta a lei, ele traz um capítulo específico para entidades privadas sem fins lucrativos. Então, vale a pena ler esse capítulo, entender qual tipo de informação, em quais circunstâncias, de que modo as informações precisam ser fornecidas pela instituição privada, e em quais circunstâncias essa informação cabe ao ente público que gerou o convênio ou o contrato. Acho que, basicamente, essa apresentação é mais para iniciar os debates. Como eu havia dito inicialmente, o arcabouço legal não é simples, existe a sobreposição de leis, mas nós estamos tendo a sorte de poder interferir na construção desse arcabouço legal no Estado de São Paulo. Então, na construção de um arcabouço legal que permita as instituições do terceiro setor serem eficientes, eficazes, efetivas, né, e amparadas pela legislação. Acho que agora é interessante a gente abrir para questões. O professor Kleber está pedindo para lembrar o seguinte, nós temos, deixa eu só voltar para, pronto? Só voltar, a gente tem feito um trabalho constante de desmistificação sobre a Fundo Nesp. Todas as pessoas imaginam que a Fundo Nesp receba lá 20 e tantos milhões por ano para a sua manutenção, em função disso constar do orçamento da universidade, né? Todo recurso que vem da reitoria para a Fundo Nesp é verba carimbada. Ela é claramente destinada, principalmente, à manutenção das equipes de trabalho, de assessoria de comunicação e imprensa, assessoria de informática, assessoria jurídica, TV Unesp. Então, desse recurso, 100% dele é carimbado. De fato, o que acaba acontecendo é que a própria fundação, ela acaba investindo em atividades da universidade, como o NAT, que é um, basicamente, nós que mantemos. Acho que no IKEA agora tem uma obra, particularmente, financiada pelo BNDES, que a fundação também está complementando recursos. Então, quando a gente faz a gestão não onerosa de várias iniciativas, né? Então, por exemplo, nos projetos junto à Secretaria da Educação, nós não fomos remunerados por isso, mas a fundação investiu quase 4 milhões de recursos dela para que a formação de professores pudesse ser feita, né? Junto com a Secretaria da Educação aqui na universidade. Acho que é um trabalho de desmistificação, que ele é bastante relevante. Não sei se o professor Kleber quer fazer alguma complementação, Maria Paula. Eu tentei passar bem rápido, é bastante difícil um leigo falar de leis, né? Mas eu me coloco à disposição e coloco a Maria Paula à disposição para responder a todas as questões que vocês tiverem. Obrigado. Obrigado.